E aí nós temos aqui a lista dos jogos mais vendidos do ano, tá? E aí a gente tem Reino Unido, Japão e Estados Unidos, que são os grandes mercados. No Reino Unido, o campeão foi o nosso querido FIFA 23. Depois, COD Modern Affair 2, né? Depois, Pokémon Legend, Arceus, Horizon Forbidden West, Pokémon Scarlet e Violet. Foi o top 5. A gente teve aí também o LEGO Star Wars, olha que loucura em sexto. Mario Kart 8, ainda vendendo muito em sétimo. Guarda Fogna Rook, oitavo. Nintendo Switch Sports em nono. E Elden Ring em décimo, tá? Então, tá aí. Curioso, né? Que a gente tem aqui o Mario Kart 8, que não é desse ano, né? Curioso. Dois Pokémon. Quatro jogos na Nintendo na lista. Bizarro Nintendo esse ano. E aí no Japão. Aí vê como é que é. E aí aqui, esses jogos são as mídias físicas, tá? E aí assim, então é complicado, porque aqui só tem a lista física dos jogos de venda. Porque é como você consegue avaliar, porque as empresas não revelam as vendas totais. E aí isso aqui pode estar muito distorcido. E a gente acabou de ver que a grande maioria das vendas é digital. Mas serve pra ter um parâmetro. Aí no Japão. Splatoon 3 em primeiro, que loucura. Depois Pokémon Scarlet Valid. Depois Pokémon Legend de Arceus. Em quarto, Kirby. End of Wargata Lens. Em quinto, Nintendo Switch Sports. Em sexto, Mario Kart 8. Cara, isso é completamente sano. Em set, Minecraft. Pro Switch. Em oitavo, Mario Party Superstars. Em nono, Super Smash. Em décimo, The Ring. Ou seja, dos dez jogos mais vendidos no Japão, nove são da Nintendo. Cara, entendo muito bem o mercado local deles, né? Dos dez mais vendidos. E o décimo, que é o The Ring, é um jogo japonês. Pra você ver como que o Japão é um mercado muito diferente do resto do mundo. E a gente tem os Estados Unidos. Aqui, né? É o grande mercado. E tá aqui. O jogo mais vendido do ano lá. COD Modern F.F. 2. Depois, o The Ring em segundo lugar. Legal, né? Em terceiro, Madden. É o FIFA deles, né? Em quarto, Lego Star Wars. Cara, olha como o Lego vende bem. Loucura. Em quinto, God of Ragnarok. Em sexto, Pokémon Legend Arceus. Em sétimo, Scarlet Violet. Em oitavo, Rise of Rebidden West. Em nono, FIFA 23. Olha só, FIFA 23 subido. Em décimo, MLB The Show, que é um jogo de baseball. É muito legal ver que esses, no mundo inteiro, tem essas diferenças, né? Bem grandes aí de comportamento de vendas, né? E aí, o jogo, o maior jogo do Metacritic foi Elden Ring. 96 de média no Metacritic. E o jogo com a menor média foi Postal 4 no Rejects, né? A gente falou isso. Muito legal essas informações. Foram reveladas pelo Games Industry Biz, tá? Muito maneiro. E você pode ver tudo isso no nosso site do Flow Games. O link tá aí embaixo, tá? Tchau, 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 tchau.